Você já ouviu falar de segurança da informação ou cibersegurança? Não? Dentro da tecnologia da informação, essa é uma das áreas mais promissoras, chega a pagar até 38 mil reais por mês. Ela passou a ser mais valorizada em 2020, quando várias empresas foram vítimas de ataques cibernéticos durante a pandemia. Com isso, as companhias entenderam que um vacilo de segurança pode afetar todo o funcionamento delas. Durante dois meses, o G1 ouviu profissionais de segurança da informação, executivos de grandes empresas, professores e associações que representam o setor. Tudo isso para te dar dicas de como entrar nessa área. Vamos nessa? Uma curiosidade é, essa é uma profissão tão recente que ainda tem poucas opções de cursos disponíveis no mercado. Por isso, os profissionais aconselham a começar a formação em outras graduações, como sistemas de informação, ciência da computação, desenvolvimento ou rede de computadores. Depois disso, você vai se especializar. Para isso, você pode procurar as empresas de tecnologia ou cursos livres de segurança. Outra dica é frequentar eventos de tecnologia e conhecer pessoas nessa área, o famoso network. Se não der para frequentar esses lugares, na internet você encontra grupos e fóruns que recebem pessoas que ainda estão começando nessa área. É um jeito de você encontrar a sua bolha. O G1 tem essa reportagem aqui, com sete grupos gratuitos, gratuitos que você pode entrar agora mesmo e já fazer contato com outros profissionais. Outra coisa que também vale é estudar tipos de ameaças cibernéticas. Tem explicações sobre isso em sites de grandes empresas de tecnologia e aqui nessa matéria a gente te dá algumas opções também. No G1 você confere mais dicas sobre como entrar na área de segurança da informação. Tchau!